com ele no rosto todo. Olha como é que ele dá aquele glow kit, tipo, nossa, descansei, dormi pra caramba, sou um sucesso. Gente linda, o resultado da make de hoje está aqui, eu fiz aquele sofisticado, casual básico, arrumadinho pra você, fácil, fácil de fazer, praticamente hoje foi maquiagem, resgatando saudosismos e velhos tempos de Mary Kay, e usei um produtinho ou outro fora da marca, por motivos de não ter, não ter. Aí eu chamei uns amiguinhos aqui, tipo, o Rimmel da Eudora e um lápis que eu já tinha aqui, tá? Mas a base realmente foi toda de Mary Kay, usei Time Wise, que faz tempo que a gente não usa, conversamos um pouco sobre isso também. Tá muito fácil de fazer, auto maquiagem, você fica com esse rosto iluminado, esse glow bonito pro seu dia a dia, super descansada, pessoa que dormiu 9 horas de sono nas férias das Maldivas, e aí tá com a vida ganha, tá curtindo os rendimentos, mensagens, lucros, de todas as aplicações, tá? É isso aqui que a gente tem pra hoje, bora! Oi gente, tudo bem? Pra quem está chegando por aqui agora, oi, eu sou a Cris e esse quadro é o quadro que rola de manhã, sempre que eu faço maquiagem aqui no canal. Esses últimos dias eu estive ausente desse vídeo da manhã por motivos de estar gravando o curso que finalmente vocês pediram palmas para nós, de oratória para empreendedoras que querem destravar em vídeo, fazer stories melhor, fazer lives melhor, inclusive consultoras de beleza, consultoras de imagem, pessoas que trabalham com revenda de marca, multimarca, enfim, e querem destravar, querem conseguir chegar na frente do vídeo, sem tremer, sem suar, e com um roteiro bem feito para conseguir magnetizar audiência, isso está consumindo uma energia gigante, porque eu faço absolutamente tudo sozinha, como vocês sabem, né? E hoje eu estava aqui fazendo a minha make e falei, hum, vamos lá, eu quero fazer tudo hoje com o Mary Kay, tá? Então, eu vou usar aqui, eu comecei a passar a base, na verdade, foi a única coisa que eu fiz, eu já estava com o rosto hidratado, voltei a usar o hidratante e já falei com vocês que a gente vai conversar sobre ele, e bora lá, enquanto isso, quem está chegando aqui no canal agora, inscreva-se, ajuda a amiga e deixa o like, aquele pedido maroto, né? Que ajuda a gente, real, assim, a gente fica falando isso todo vídeo, mas é verdade, né? O YouTube ajuda a distribuir melhor. E se você tem amigas que sejam consultoras da marca, já fala, né? Porque aqui eu tenho uma playlist inteira, inclusive, que chama SOS Mary Kay, e os produtos estão, com a maioria deles, está resenhado por lá, e o que não está, estará, né? Vocês pedem e Crisoca faz. Base que eu estou usando, já tem resenha aqui no canal também, inclusive eu resenhei a linha inteira da Time Wise 3D, tá? A minha cor, estou sem óculos, hein? Atenção, peraí. Fui pegar a Tiffany. A minha, a minha é W180, tá? Com relação ao hidratante, que eu também estou devendo resenha para vocês, eu vou gravar essa semana sem falta, tá? Vou tentar gravar, vou ver se eu até gravo isso hoje, vamos ver como é que vai ficar. Bom, a base está aqui, você percebe que ela tem uma cobertura, eu diria que de média para leve, mas ela permite construção de camada, tá? Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer camada para cobrir mais, enfim, você não gosta de uma cobertura muito leve, olha aqui. Ela leva de boa, tá? Mas eu tenho um amor platônico pelo pêssego, que é aquele corretivo que... Não acho coringa para todo mundo, não, mas acho que ele dá uma ajudinha. E aí eu gosto de passar só aqui na parte interna. Olha aí. Para mim está bom, gente. Eu não faço muito, tá? Não sou essa pessoa. Eu gosto, eu acho que a maquiagem mais sofisticada é aquela maquiagem que fica mais natural. Principalmente para trabalhar com home office, eu tenho mentoria, reunião de manhã, então... Eu tenho um iluminador da marca que eu, depois que eu passo a base, eu jogo numa cobertura como se fosse um pó. E eu dou uma leve cobertura com ele no rosto todo. Olha como é que ele dá aquele glow, sabe? Que tipo, nossa, descansei, dormi pra caramba, sou um sucesso. Lindo. Eu tenho essa palette deles, inclusive a gente já resenhou aqui também. E eu vou pegar o Chai, que é um rosadinho, ó. O meu Chai, deixa eu tirar aqui essa paleta, para quem não sabe, ela é magnética, é um imã, ó. Aí você coloca aqui, tá vendo? O Chai, esse aqui. E aí, faça com o meu tchá-tchá-tchá. Quem tá assistindo o Mary Kay aí, você tá com saudade da playlist? Eu sei, né, meu povo, que às vezes a gente tem que dar as variadas da vida. Por quê? Porque o trabalho da gente é esse mesmo. Eu não passei pó translúcido aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho, porque como hoje tem bastante mentoria, eu vou deixar um tico aqui. E eu tenho preferido aplicar também, depois que eu espero um pouco a base e o corretivo secarem, sabe? Eu não tô fazendo isso tão em cima do laço, não. Também é gosto, né? Tem gente que prefere fazer, mas eu tô me sentindo bem assim, tá? O iluminador aqui que eu usei é o iluminador... É esse aqui, ó. É o compacto, tá? Eu sei que a marca já tem o iluminador diferente, mas eu ainda tô na era do bastão. Eu tenho dois desse aqui, que estão maravilhosos da minha vida. Inclusive, já resenhei ambos aqui também. Vou deixar os links aqui pra você, tá? Eu adoro esses bastões. Esse aqui, ele é meio... Ele é um perolado, mas ele não é o mais claro. Olha aí como é que ele fica. Tá? Se você... quiser, eu vou deixar a playlist toda aqui embaixo no box. Alguns produtos, a marca já tirou de linha, porque a Mary Kay faz dessas. Alguns produtos, eles trocaram embalagem. Mas, você vai entender o chance do negócio. E aí, qualquer coisa, você pode pedir pra consultor. Enfim, eu tenho cadastro. Eu retomei o meu cadastro lá, porque eu uso tanto. Uma vida mais dinâmica. Aí, é o seguinte, gente. Temos os pincéis? Temos os pincéis. Mas, eu tô pensando seriamente em usar o dedo, porque eu quero usar as sombras. Não será exatamente o combo que eu vi a Duda Reis no Instagram da Mary Kay fazendo, não. Mas, eu vou pegar essas duas aqui, ó. Tá vendo? Olha. Essa e essa. E eu vou dar o nome pra vocês e vou colocar aqui na edição, pra não atrasar demais a nossa vida aqui, porque sem óculos, realmente, não rolam. Essa aqui, tá? Só pra fazer aqui uma curvinha de côncavo no meu olho. E aquela automaquiagem, vápte-vupte, quem não tem muito tempo e quer construir só uma cor, tá? Se é evento, né? Se é maquiagem em cliente, demonstração, aí é outro babado. Porque aí é acessório, é pincel, né? A gente tem que pensar nisso tudo. Agora eu tô passando esse verde aqui, que na luz tá parecendo mais aberto, mas ele é um verde bem musgo, levemente metalizado, tá? Já aí, depois eu parei com esse assunto por conta do curso de oratória, mas quem quiser o curso de automaquiagem, prática pra dia a dia, tá? Não é maquiagem profissional, é maquiagem pra trabalho, é maquiagem pro dia a dia. Me avisa, porque eu vou fazer, tá bom? Esse aqui também, que é um tom, é um marrom, mas ele é um marrom metalizado, tá? Só aqui, na pálpebra móvel, no centro da... Parece que tinha um navio aqui, no centro da pálpebra móvel, ó. No cantinho interno, eu vou passar essa daqui, aí a abusada vai tentar ler sem óculos. Golden Vanilla. E vou passar no cantinho interno também. Só que Golden Vanilla tá fosca, né? Eu vou pegar uma outra que eu tenho aqui. Pode ser a Cristal Line que você tem aí. Olha aqui. No olho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel de sobrancelha. Quem já está comigo há mais tempo, sabe que eu não gosto de marcar demais a minha sobrancelha, porque eu acho que carrega muito a minha expressão, tá? Então, eu vou fazer apenas, assim que eu achar o meu pincel, com o próprio pincel da marca, tá? Eu dou uma varridinha aqui na sobrancelha, jogo a galera toda pra cima, ó. Só pra dar uma penteadinha. E aí, eu vou pegar um marronzinho fosco. Pode ser o que você quiser, tá? E eu... Gente, a única coisa que eu faço na minha sobrancelha é corrigir falha. E como eu tenho uma assimetria, eu acerto pequenas partes dessa assimetria. E varro, gente. Varro pra tirar uma marcação que quase todo dia fica. E quase todo dia fica. Beleza. O que eu vou fazer aqui hoje, o que eu quero fazer hoje? Eu vou marcar ligeiramente aqui na linha da região dos cílios. Vou fazer com lápis preto. Eu tô sem o lápis da marca, tá? Então, eu vou pegar aqui um amigo dele, da escola. E vou fazer aqui uma marcação em cima dos cílios. E na parte de baixo, eu vou fazer só do meio pra fora, na linha d'água. E aí, um marronzinho. Pode ser até o marrom que eu usei na sobrancelha. Vou fazer uma sombrinha aqui embaixo. Porque eu gosto do meu olho mais marcado, tá? Se você não gostar, fio frio aí pra fazer o que você quiser. Olha aí. Já abre o olho. Segue aqui um pouco. Ó. Vou dar só uma dica pra você. Caso o seu lápis seja Mary Kay, não faça isso que eu fiz, tá? Termina um olho todo e depois faz o outro. Porque o lápis da Mary Kay... Mas o que acontece? Ele seca muito rápido, gente. Então, se você fica naquela e vai pro outro olho pra depois voltar a esfumar, gata... Não vai rolar. Aqui que eu fiz a sobrancelha. Eu tiro o excesso e eu só faço isso, ó. Eu afino pro canto externo e eu dou um lifting no olho, sabe? É isso que eu gosto em mim. De novo, né? Cada um... Tá bom? Olha aqui como é que fica natural, suave, mas já dá uma... Eu gosto muito, muito desse gloss. Se a Mary Kay tirar isso de linha, eu tô frita. Aí, eu vou fazer uma camadinha bem leve dele. Vou aplicar esse mate, que é mate-ate-ate-ate aqui. Meu Deus, é lindo demais. Porque aí a gente faz um nude chique. Meu, tá muito chique isso aqui. Na boa, vou até arrumar o cabelo. Pera. Nem passei máscara ainda. A outra pro close. Tá pronta pro close, meu amor. Amei. Aí, é o seguinte. A máscara... Não temos... Não temos... Não trabalhamos com esse produto, senhora. Não tem com a máscara da Mary Kay, tá bom? Eu vou usar uma prima também. Essa aqui é da Soul de Eudora. Também, gente. A vida tá boa. Como é que tá aí? Conversar, né? Eu tenho vindo mais pra cá até do que aparecido no Insta, por conta das gravações do curso. Mas, tamo aí. Olha aí. Eu amei. Você gostou? Básica, eficiente, sofisticada e fácil, fácil de fazer, não é não? É isso. Me conta aqui embaixo o que você achou. Quais outras cores você quer ver por aqui? Quais produtos de Mary Kay você quer ver por aqui? Quem tá começando a trabalhar com a marca, quiser ver mais vídeo, tem uma playlist inteira. É uma playlist que já tá aqui há bastante tempo, mas os produtos que são regulares de catálogo, todos eles estão aqui. E o que vocês tiverem de dúvida, manda também, que a amiga faz, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.